Lindo pra visitar a vovó, hein? Onde nós vamos hoje? Na vovó Fabi. É, filho. Que gostoso. Fala. Eu já falei com ela hoje por vídeo. Ela já está me esperando. É. Hum, coisa linda. Vamos comer um lanchão hoje lá. Vamos. Vamos comer o lanche da vovó. Me dá água na boca. O lanche dela não tem pra ninguém. Aquele beitão. Grandão. Falei, prepara o beco aí que nós estamos chegando. Prepara aí. E vai puxar pro pai, viu? Gostar dos cheeseburgues bem grandes com bastante beco. Ah, coisa linda. Epa. Epa. Hum, eu acho que vem coisa aí, hein? Eu estou achando. Ele está concentrado. Tá. Ha. 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 Tchau, tchau.